Música E beleza pessoal aqui é o Draco Sejam bem vindos a mais um vídeo Isso mesmo E dessa vez galera Hoje eu vou Estar trazendo Para vocês Mais um gameplay O gameplay de hoje Será Pokémon Global Revolution Isso mesmo E ela vai ser muito antiga Dá para vocês ver aí É no modo RPG E Eu ainda não joguei Só instalei E vamos lá né Vamos falar com a Kiss Não Quero falar com você Quero ganhar meu Pokémon Quero Olha Galera Eu Não gosto de Anime Tá Eu não gosto de Anime É Mas Eu nem vi o bicho Eu não gosto de Anime Eu não gosto Eu não gosto Que é Que é Hoje eu Comecei a assistir Pokémon O anime Então eu Acabei gostando demais Eu já joguei Esse Pokémon Eu Acabei gostando E Vou continuar Assistir Vou assistir Todos os episódios Tá Então Eu decidi Trazer o gameplay Do jogo Então Vamos lá Deixa ele falar aqui Já peguei Eu quero sair daqui Caramba Tá de noite Eu não gosto da noite Eu não gosto Olha Tenta e sombra Aqui é minha casa Certo? Não é Minha casa Não tem Casa Que você Quer lutar Comigo E aí Não Quer lutar Comigo Não Quer lutar Comigo Vamos lá Galera Eu quero saber Cara Eu não falo Inglês Eu não sei Nada De Inglês Thank you Isso é isso Fala Eu sei que eu tenho que falar Com a menina Na casa dela Deixa eu ver aqui Essa mesmo Eu vou ter que subir Aqui Ali nessa escada Dali Né? Então Sobe Sobe Ah Então Vai É Posso ir agora? Ó Um Ai Tem uma dor no braço Caramba Olha só Luta Primeira luta Fight Tô 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 Nenhum Ver No jogo Que Pokémon Horrible Esse Que Pokémon Que Eu Tô Pokémon Horrible Ai Caramba Tá 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 Doendo aqui ai mata bicho caralho hum que pokemon fraco eu vou ter que pegar outro logo ah galera eu quero saber a opinião de vocês sobre esse pokemon porque esse pokemon ele ta na versão rpg a mais antiga eu acho tem agora um pokemon em 3d né que eu já vi um gameplay dele, gameplay não um youtuber mostrando eu até gostei, achei legal até né eu quero saber se eu faço desse rpg mesmo ou do do 3d que eu vou baixar então vamos lá ele é muito bom 3d até vai doido mata ele e seu pij ah eu tenho que aprender mais sobre pokemon assistindo o anime dele porque dá pra saber esse pij foi o que ele pegou eu deveria pegar também pra seguir até que ele encontrar aquela menina pra salvar o pikachu vai bicho vai bicho então galera esse vídeo não vai ficar por aqui vocês pensaram que é um? vocês acham que é um? então galera esse não vai ficar por aqui não vou fazer um então vamos lá humm aqui como é uma nova cidade então tem que saber que eu acho que é aquela cidade que foi destruida pela aquela dupla aquela coisa rocket 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 não sei ah eu tenho que ir lá no hospital porque meu meu deixa eu ver o nome não ah não aparece tenho que restaurar a vida do meu pokemon vamos lá aqui é hospital acho que sim esse doido meu pokemon tá morrendo humm é nó mesmo vamos lá salva ai meu pokemon porque sabe como é né pronto diga que? o que ela funciona? que?" que? está? porque dex que? que queone que 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 Restauro a vida do meu pokémon Deixo agitar aqui o microfone Acho que está bom até Que é, não quero isso Não quero isso Beleza, obrigada Vamos lá Galera Eu também não sei se Zera pokémon Zera, não sei Eu quero zerar pokémon Eu só não sei se ele zera Se ele for zerável Caramba, não faz nada Vocês não querem lutar comigo Não querem ter Esse Eu acho que esse é aquele que tem um monte de Aqueles insatos que esquecem Ah, ele tem o ratatá level 15 Meu bubasauro vai morrer Morrendo De um ritmo Sem piedade de mim não, filho Deu dez minutos agora Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo Dê um gostei Né Se você gostou bastante Favorite esse vídeo E comentem nos comentários Pokémon RPG Ou em 3D E também Comentem quantas vezes eu falei Né Vou estar lá no começo do vídeo E vou procurando lá Então é isso galera Fui